Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir a três raps diferentes, de três cantores diferentes, de três animes diferentes, de três membros aí da URT. O primeiro rap que eu vou estar reagindo é o rap do Sanemishi Igasuigawa, O Vento da Morte, lá do canal do AniRap, personagem aí do anime Kimetsu no Yaba ou Demon Slayer. O segundo rap que eu vou estar reagindo é o rap do Doflamingo, Sua Vida, que foi cantado pelo Okabe, o nome do rap é Puro Um Fio. E o terceiro rap que eu vou estar reagindo é o rap lá do canal do Oreo MC, que é Símbolo do Medo. E o terceiro rap é o rap lá do canal do Oreo MC, que é Símbolo do Medo, do Tomura Shigaraki de Boku no Hero. Lembrando que os links originais vão estar aí embaixo na descrição e já tem riete de todos esses cantores aqui no canal. Principalmente tem um rap só do Oreo MC e também tem vários raps aqui do AniRap. O que menos tem rap aqui é do Okabe, mas é só por enquanto, tá? E então, sem mais enrolação, bora lá. Ouvi dizer que esse rap do AniRap tá simplesmente sensacional. Então vamos ter certeza, né? Edição C-Mega. Se do cheiro de AniRap, você não vai escapar. Se meu sangue cair, não vai poder lutar. O meu sangue não te agrada, tá tonta e tá enfraquecendo. Sou cabeçada, encapitada, o aru-rá, tirado o vento. O pai de muitos inimigos, então não ligamos com dele, foi morto. Afinal, ele sempre bateu na minha mãe, então depois de morrer, melhoramos um pouco. Certo de um monstro invadiu nossa casa, tentei proteger meus irmãos, mas no fim. Procurei o monstro, mas avesso a cara. Era minha mãe que tava perdido, me sentia sujo. Matei quem me botou no mundo, direi a vida da minha mãe, perdi meus irmãos praquilo. Nem com o irmão que eu salvei, veio me chamar de assassino. Antes de Hashira no vento, eu matei mãe. Eu nunca tive treinamento, mas tinha um conto pra vivo. Quando eu conheci um moleque, também caçava o neve. Me vi a luz pro inferno, com ele que aprendi. E foi assim que no fim, eu perdi outro alguém. Sou Hashira, mas não abaixa a cabeça pra ninguém. Você se quer saber lutar, inventa ordem sem valor. Mas você ganhou meu respeito, e é por isso que eu vou. Fazia esses metas, sua vida se encerra do pronto pra guerra, sangue vai jorrar. Não tô como vela, não sou mais quem era, a brisa do vento vai decapitar. O sangue mais raro carrego comigo, não gosto do cheiro, seu monstro maldito. Eu vou matar cada um dele, não vai sobrar nem eu vivo. Quem me guarda um homem e fala que ela ainda é sã. Então você é o idiota que leva o monstro consigo. Vou machucar aquilo que você ainda chama de irmã. Só pra mostrar que o animal sempre vai seguir seu instinto. Tu fique atento, ventania vai levar. Tanto demônio em tormento, que de mim se aproxima. Espadas moldam todo o ar, perfeito pra te matar. O vento bate no cabelo, prepara vai começar. Na lixir, então tá na noite, o sangue cê passa mal. Tem morada de furacão, não movimenta o vidaval. Não vai sobrar nem um ane, enquanto eu encher. Espera aqui, a sorra cheira do vento. Só, 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 nem me. Queira meu irmãozinho fraco, eu mandei você não virar com essa torre. Você não consegue usar respiração, é um peso morto se não enxergou. Mas meu irmão, eu até como Oni para, consegue ter poder. Eu não entendi, você faz o quê? Você come carne de Oni, me fala qual é seu problema. Tem paz e saúde é seu motivo, pra mim é digno de pena. Então, Kenia, escute o que eu vou dizer. Se eu te pegar fazendo isso, eu mesmo matarei. Pera aí, Luiz. Porque você não vê, que era pra ter uma vida tranquila. E conhecer uma mulher, se casar e que filha. Já passei do meu mundo, pois tenho certeza, no final de tudo eu não vou ter saída. Só queria que você tivesse uma saída. Pois jurei isso em nome da nossa família. Primeiro eu vou cuidar desse cara, depois a gente conversa. Eu não me importo com quem é você, a lua superior continua sendo mestre. Eu sou irmão do cara que se é machucando o momento, é somente isso que me interessa. Mesmo que me corte de vida, meus olhos têm feito nunca vai parar de soprar. Eu sou a brisa do inferno que vai te decapitar. Eu vou salvar, e esse é o momento do contratar. Não dá pra olhar, o meu sangue não deixa com mais vontade. De comer, meus órgãos vão se romper, mas antes da morte vim tirar minha vida, eu mesmo sei por você. Não dá pra olhar, mas antes da morte vim tirar minha vida, eu mesmo sei por você. Caraca, muito bom. O anime rap sempre se supera, ele canta no estilo, ele faz umas letras de uns rap, que até Deus duvida, digamos assim. Mas enfim, muito bom, uma letra muito bem feita, a edição foi feita com mangá e tal, por vários motivos. Talvez porque não tem no anime ainda, e também tem que tomar cuidado com direitos autorais e tal. Mas o Sanemi é um personagem muito interessante, vocês devem ter percebido isso ao decorrer da música. E é verdade, ficou sensacional, ficou muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E não é à toa, eu não sei quando que ele postou esse rap, já tem um dia que tem mais de 300 mil visualizações. Ani e rap sempre batendo recordes, sempre se superando, parabéns. Muito bom, muito bom mesmo. Eu gostei muito do beat, ficou super interessante e tal, e assim, podia ter colocado umas batidas mais fortes. Pá, 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 assim, né? Porque, tipo, muito nostálgico, muito massa esse personagem, né? Mas de qualquer forma ficou muito bom. E, tipo assim, ele canta, canta e ele grita, sabe? Só que ele grita e ele não grita, sabe? Tipo, desafinado, ele grita de uma forma muito interessante. E depois ele para e fala uma coisa e aí depois ele volta a cantar. Cara, sensacional, isso é um diferencial, você arrasa, realmente. Agora o próximo rap que eu vou estar reagindo é o rap do Doflamingo, lá do canal do Okabe. E o nome do rap é Por um Fio. Rap do Doflamingo. Ixi, foi ele que fez tudo. Acredito que aí a edição deve ser com imagens do mangá também, né? Da família Don Quixote, soldou Flamingo, um demônio celestial. Eu era um terubito, riquezas não tenho mais. Minha vida ficou pra trás, a raiva cresceu demais. Temos tudo por culpa do meu pai. Quem você acha que é pra tirar tudo de mim? Seu sangue eu sou de minhas mãos. Aí, tô ouvindo o nome, comi uma coma, dormi. Agora não me resta piedade, não. Essa bandeira vai se tornar minha. Não, não, não. Hoje, tipo, cai mais forte? Não, não, não. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O que é isso? Muito bom, a letra foi muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem criada, não deixou nada a desejar, falou tudo sobre a vida do Doflamingo e ele conseguiu fazer isso em 3 minutos praticamente, nossa, surpreendente. Se pudesse usar as imagens do anime, provavelmente a edição teria ficado melhor e o vídeo como um todo, né, teria agregado mais. Mas a forma que ficou ficou muito bom, a letra, por mais que você fez um rap curto, você falou tudo dele, você falou do passado, falou que ele matou o pai dele e tal, você só não falou que a mãe dele morreu, que foi culpa do pai dele e tal. E tipo assim, no estilo que você cantou, do jeito que você cantou, ficou muito bom, você podia ter, tipo, gritado assim, Do, 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 Doflamengo, né, mas aí ficaria, tipo, ah, Gabriel Rodrigo, 7 minutos e tal. Mas do jeito que você fez, ficou muito bom, a sua voz, aliás, né, deu muito certo com o Doflamengo, porque sua voz é foda e o Doflamengo é foda também. Então, na hora que você teve que elevar o voz, eu falo como se eles estivessem me vendo, então, na hora que ele teve que elevar a voz dele pra poder deixar aquela coisa mais foda e subir aquele arrepio pela espinha, ele fez exatamente isso. Então, não ficou nada a desejar e o Beat também, na minha opinião, combinou muito, né, porque o Doflamengo, ele é todo descolado, ele é todo foda e tal, e o Beat foi desse jeito também. E a letra, cara, muito bom, muito bom. Nunca imaginei que eu veria um, assim, é, tipo, são poucos raps que eu vejo que tem menos de 3 minutos e é suficiente e o seu foi. Então, parabéns, muito bom. É, e o próximo rap que eu vou estar reagindo é o rap símbolo do medo do Shigaraki de Boku no Hero, lá do canal do Oreo MC. Esse é o drop Boku no Hero. O drop? O que as outras músicas do drop estará aqui na descrição. Eu nem tô sabendo dos drop? Ah, tá, do canal do Sheen. Tá certo, queria ter reagido a todos, não deu, não tive tempo. Mas eu vou reagindo. Abusador desde a infância, o seu ódio por heróis, eu os admirava, mas agora vejo como o Dudu e isso ainda dói. Acumulando meu ódio, veja como isso torrói, minhas mãos só queriam fazer justiça, mas agora vejo como o Dudu e isso ainda dói. Brilha a esperança dentro dos olhos, retira essa sociedade, cê tira a minha ira. Criando por Alforão, fará um novo amanhã. Então, Midori, me diga como se sente. Não fiz somos iguais, muito mais que rivais, um filho vou te matar, você entende. Acabando com seu mundo de heróis, devo seguir as ordens dadas por Alforão. Decompanhe o seu corpo e você sente como dói. A liga dos vilões fará um novo amanhã. Toda coisa vive respiratória, apenas me entrega no caminho da maldade. Então por que não destruir tudo, mesmo que essa sociedade de heróis desmoronhe? Mesmo que eu suba para o governo, meu coração nunca vai mudar. Por isso, eu odeio tudo. Toda essa sociedade vai me conhecer no fim. Pelada a face se esconde. A segunda voz lembrou? Que aqui fará o mundo ruim. Que toda a sociedade vai me conhecer no fim. Vai me conhecer no fim. E pra mostrar que sua capa e esse seu conceito não é capaz de proteger o mundo inteiro. Eu sou Tomura Shigaraki. Eu sou Tomura Shigaraki. Linguadi na escola Daiwei. No final eu sei. Quantos heróis eu enfrentarei. Núvios matarei. Eu invado a sua casa. Seus heróis são muito fracos. Não são vários pro meu normal. Eu irei caçados. E tem quem é você pra vir e falar. Que eu sou alguém que agite em pessoa. Que o objetivo que é passar all night. Se não tá comigo, tu pode passar. Me parirá. Mas você é o próximo maior. E eu também sou. Eu era Toma e te acabou. Muito bom, cara. E adição também pra quem fez, hein. Todos esses reales seres. Pois o que o mundo tirou de mim. Toda essa sociedade. Vai me conhecer no fim. Pela minha base se esconder. Semblante de um homem. E aqui fará rumo ruim. E toda a sociedade. Vai me conhecer no fim. Vai me conhecer no fim. Vai me conhecer no fim. E pra mostrar que só tava. E esse suposito não é capaz de proteger o mundo inteiro. Eu tô tomando. Eu tô tomando. Muito bom. Eu tô tomando. 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 E uma coisa a ser dita. Perfeito. O jeito que você cantou. O seu tom vocal. O refrão. A história do personagem que você contou inteira. A única coisa que você não falou. Que você podia ter falado. É que ele era neto da... Da mulher lá que passou o poder. Não. Esqueci o nome dela. Mas podia ter falado que ela era neta. Daquela mulher que passou o poder. Do all for all. Do all for all. Pro... Pro all mais. Mas nem eu tô sabendo o nome da mulher, né. Como é que eu posso cobrar alguma coisa de você. Mas o resto você falou tudo, tudo, tudo. Você resumiu o personagem em quatro minutos. Parabéns pra você. Ficou muito bom. E o beat combinou muito com tudo, né. Com toda a letra. Tipo... Porque na hora que era pra ele poder ficar mais alto. Que ele ia falar de uma forma diferente. O beat acompanhava ele, né. Então isso tudo você deve à mixagem. Então parabéns pra quem fez a mixagem. E a edição, na minha opinião, ficou sensacional. Não imaginei que ele ia usar esse tanto de imagem do anime, né. E usou. E ficou muito bom. Então assim, as imagens iam ilustrando o que ele ia cantando. Então, muito bom. Sensacional. Parabéns, cara. Me surpreendeu. Apaga todos os outros raps que existem do Shigaraki no YouTube. Porque o seu é o melhor. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Lembrando que os links originais vão estar aí embaixo na descrição. Um beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê por aí. Tchau. Tchau. Tchau.